Flamengo tem mais um problema grave pra resolver, dá o troco no Corinthians e que palhaçada é essa do Fred? Fala nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Trupa do Flamengo. Você que tá chegando aí mas ainda não é inscrito, se inscreva nesse botão vermelho aqui embaixo. A sua inscrição é muito importante, a sua inscrição ajuda muito a nossa caminhada aqui dentro do YouTube. Além de você se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, deixa o seu like aí porque fortalece demais. Dia de Flamengo, dia de final, o dia tá diferente, a gente acordou desde cedo, já fizemos o programa na Flasueiro TV, o Bom Dia Nação, inclusive eu tô até aqui ainda nos estilos da Flasueiro TV. Cara, muita coisa aí pra gente poder falar, muitas informações, a correria tá muito grande, como vai ser o dia inteiro. E a gente convida vocês a participarem da nossa programação, 4 horas da tarde a gente vai entrar na Flasueiro, no canal principal, fazendo a cobertura da saída do ônibus do Flamengo, desde lá do Rio e do Urubu até a chegada no Maracanã, depois a gente já vai emendar na Flasueiro TV com a transmissão. Então, irmão, o dia hoje é longo, é longo, mas ao mesmo tempo é pequeno, né? A hora passa muito rápido. Então, vamos pras informações, tem muita coisa pra gente poder falar desse jogo. Antes, deixa eu pedir pra você, você se cadastrar na Bet Nacional. Não conhece a Bet Nacional? A Bet Nacional é a casa de apostas que mais cresce aí do Brasil, afinal de contas, é a Bet dos Brasileiros. É só você vir aqui embaixo no primeiro link, no comentário fixado, é de graça, faça o seu cadastro, que é uma fézinha pra você fazer pro jogo de hoje. Além de se cadastrar, você pode fazer seus jogos, suas apostas a partir de R$1, tudo via Pix. Então, vambora, porque esta noite o Flamengo deu o troco no Corinthians. Pô, Marquinhos, de que que você tá falando? Tô falando sobre o Foguetório. Lembra do jogo lá em Itaquera? A gente foi lá pra Itaquera pra jogar, tava tudo tranquilo, tudo de boa, né? Os atletas chegaram, foram pro hotel, e aí os torcedores do Corinthians, eles foram na porta do hotel e soltaram fogos. A madrugada, três vezes na madrugada, por três momentos diferentes. Fô lá, soltaram fogos e perturbaram lá, de certa forma, direto ou indiretamente, os jogadores do Flamengo, o sossego dos jogadores do Flamengo. Pois bem, ontem eles chegaram no Rio de Janeiro, foi dormir de ontem pra hoje, a torcida do Flamengo foi e deu e pagou na mesma moeda. Foi lá e soltaram mais muitos fogos na porta do hotel aí do Corinthians, perturbando também o sono dele. E aí é aquela situação, vento que venta lá, vento tá cá. Não tem jeito, aliás, vento que venta cá, vento tá lá também. Fez aqui, vai receber, é isso. Então o Flamengo aí, a torcida do Flamengo, pagando na mesma moeda essa situação aí de foguetório. Ó, o jogo de hoje vai e promete uma festa. A torcida do Flamengo, a raça tá de volta. A torcida do Flamengo promete uma festa muito maneira. Promete uma festa. A Gílio vai entrar com a taça, né, junto com o Edilson representando o Corinthians. Vai ter fumaça, vai ter foguetório. Irmão, vai ter LED. Vai ter, cara, promete uma festa muito maneira. E você vai acompanhar todos os detalhes dessa festa na transmissão que a gente vai fazer na Flasueiro TV. E é um jogo que merece isso. É um jogo que pode se tornar aí um jogo histórico, uma das finais mais históricas na Copa do Brasil. E a torcida do Flamengo sabe disso, esgotou todos os ingressos e vai fazer a sua parte. Quem gosta de jogar assim é o Gabigol. Gabigol gosta de jogar assim. É um jogador que gosta de finais assim, gosta de ser protagonista. Por exemplo, contra o Corinthians, Gabigol tem uma ótima performance. Ele tem nove jogos com seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota. É uma supremacia muito grande. E ele gosta de finais, ele gosta de ser protagonista. Ele fez gol em final de Libertadores, ele fez gol em final de Supercopa do Brasil, de Recopa, de Campeonato Carioca. E ele fazendo gol na final de hoje, se torna aí, por que não, o artilheiro das decisões. Um título que é aí do Nunes, né? Pode se tornar também do Gabigol. Porque, como eu disse, é um jogador que faz bastante gols em finais. Outro jogador que pode ser protagonista também, e pela primeira vez tem essa oportunidade, porque pela primeira vez ele vai entrar como titular numa final, é o Pedro. O Pedro também pode ser protagonista dessa partida. Tá num momento muito bom, tá num momento muito legal e tá confiante também pra esse jogo de hoje. Quem você acha que tem mais chance de ser protagonista na partida de hoje? Pedro ou Gabigol? Comenta aqui embaixo pra gente poder saber, poder interagir, e quem vocês querem também que seja protagonista. Bom, mudar de assunto aqui, vamos falar agora sobre uma palhaçada do Fred. É, meu parceiro. É só falando assim, palhaçada do Fred. O Fred simplesmente estava lá no programa do Tá Na Área, e ele foi perguntado, né, o que que ele acha aí, o que que ele achava, o palpite dele pra final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. Marquinhos, ah, você queria que o Fred falasse que o Flamengo vai ser campeão? Não, não é isso. Mas ele meio que deu uma desdenhada do Flamengo. Ele falou o seguinte, abre aspas, eu acho que vai ser um jogão. O Flamengo elevando o nível do jogo. O Corinthians, muito bem organizado, taticamente. O time que está marcando em cima, propondo o jogo. Aonde, Fred? Que o Corinthians propõe jogo, Fred? Tu tá maluco, cara? Tu tá maluco? Onde que o Corinthians propõe jogo? Aonde, cara? Então, o Corinthians tem tudo pra vir ao Maracanã e levar essa taça. Declarou o Fred. Irmão, o que você tá falando, você tá falando porque vocês foram eliminados pelo Corinthians. Então, isso aí, você tá falando pra você poder o quê? Pra você poder falar assim, Ah, o Corinthians eliminou o Fluminense. Então, o Corinthians foi campeão. O Fluminense foi eliminado pelo melhor time da Copa do Brasil. Pelo amor de Deus, Fred. Aonde que o Corinthians propõe jogo? Pô, irmão. É uma besteira, cara. Por isso que eu tô falando. Palhaçada, pô. Mas vai lá. Não quer falar que o Flamengo vai ser campeão? Beleza, até entendo. Mas, não, vai ser um jogão tal. Vai ser um jogo equilibrado. Não tem como prever. E pronto, acabou, irmão. Acabou. Ah, bobeira, cara. Pelo amor de Deus. Bom, vou falar sobre um problema grave aí no Flamengo. Porque, de acordo com o Guilherme Flazueiro. Meu parceiro Flazueiro. O lateral direito, lembra? O Ocampos. Então. O lateral direito. O Ocampos, né? O Santiago Ocampos. Ele destaque do Sub-20. Infelizmente, mais uma notícia triste aí, né? Péssima notícia. Rompeu o ligamento cruzado do joelho direito. No jogo de ontem, né? Do Sub-20. E vai passar por cirurgia. Não vai mais jogar esse ano. E vai ficar pelo menos seis meses sem entrar em campo. Mas, cara, que a bruxa tá solta nesse sentido, hein? A bruxa tá solta nesse sentido. É mais um com problema de joelho. E que vai ficar um bom tempo parado aí. E é só assim. Seis meses, oito meses. Tem que fazer cirurgia. Tal. Parado. Força aí ao Ocampos. E tava o Flamengo. Já tinha um planejamento pra ele. Pra ele no Campeonato Carioca. Jogar o Campeonato Carioca do ano que vem. E, enfim, receber oportunidades também no time principal. É muito ruim isso, cara. É muito triste a gente ter que falar sobre isso. Porque a carreira do jogador. Mas mais um problema. Depois do Daniel Cabral. Teve o Bruno Henrique. Daniel Cabral. E agora o Santiago Ocampos. Muito triste a gente ter que falar sobre isso. Bom, vamos falar agora sobre a questão de mercado da bola. Mas agora o reverso, né? Mercado da bola reverso. Multiverso. Vamos colocar assim. O Flamengo passou o dia de ontem desmentindo uma fake news. Uma notícia aí sobre a saída de Davi Luiz. Davi Luiz, ele vem se destacando. O Davi Luiz, ele vem crescendo de produção. E vários times começam a querer a contratação do jogador. Só que... Só que... Surgiu uma informação aí que teria uma proposta da Itália. Do Cremonese da Itália. Que ele teria, na verdade, assinado um pré-contrato com o Cremonese. Ih, mano. Fake news, né? O Davi Luiz, pô, não quer sair do Flamengo. Quanto mais assinar um pré-contrato aí com qualquer outro clube. O link... Um link falso foi disparado aí nos grupos de WhatsApp e Telegram. No site chamado Cremonese.org. Cremonese hoje, né? E um termo muito utilizado. Hoje em dia foi que a diretoria rubrega tratou essa situação. Fake news. Então fiquem ligados aí pra vocês não caírem nessas fake news. O Marcos Braz e o Bruno Espírito passaram o dia desmentindo a informação. Os dirigentes foram, inclusive, contatados por grandes veículos de comunicação da Itália. Como o Rai Sky Sport, Gazeta Helo Sport, o Tuto Sport, o Calcio Mercado. Pra poder saber se essa informação procedia. E eles desmentindo. Não existe pré-contrato assinado com clube nenhum por Davi Luiz. Então pra vocês ficarem muito bem aí informados. Galera, vambora. Daqui a pouco a gente tá indo pro Maracanã. Não vamos chegar cedo. Tem muita coisa pra gente poder trazer aí pra vocês. Muita cobertura excelente que a gente vai fazer. Então eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal. Clica nesse botão. Se inscreva. Sua inscrição é muito importante. Além de se inscrever, aciona o sininho da notificação. Compartilha também nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp esse vídeo. Deixa o seu like aí. Tudo isso ajuda demais o nosso canal. Se inscreva no nosso canal secundário também. Vai ter toda a imagem da festa, coletiva, zona mista. Tudo no canal Mídia Jubo Negra, que é o nosso canal secundário. Link no primeiro comentário fixado aqui embaixo pra vocês. Se cadastre na Bet Nacional pra vocês poderem aí fazer os jogos de vocês, programarem. Tudo gratuito. Um real você pode fazer a sua aposta. Tá aqui embaixo. É isso. Tamo junto. Vamos com tudo pra cima, meu parceiro. Saudações, rio Brunegas.